Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Carina e batem pala, chegou a vossa mãe grande A coroa, a patroa, a vossa virgemaria A mãe da sabedoria, coisa rara Quem diria que no programa sempre assumir Cara a cara, câmera mene Carina apanhou tontura e começou a sabular Que eu sou melhor do que a folana E faço melhor do que a cigana E supera nelas talas Quando eu pego no microfone não olho na cara Monitor de ninguém E muito menos tenho receio Tô tontinha, tô tendo formaduras Dique sobra, dique Controle, fechem as pontas Tá descendo em vassoura, fechem as pontas DJ Maludixy DJ Fragoso, agradecimentos vão para Puto Dino, surpresa e margem, puto chica Tem que esquecer, tem que pagar famílios que chamam, assisto a bazar Fechem as portas Se inscreva no canal, inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho